O bonde passou, a novinha observou Viu é me seguir, e só eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, rolezinho de sonata Vai, Vazinho! Vai, Vazinho! As churinhetes lá na casa Se filando com porta de ouro Lá no caldo a toda praia Pra finalizar, mas passa os carros na garagem Só me abraçar, me relaxar na entromassagem Ela quer, ela quer, meu camarim, meu Yash Ela quer, ela quer, meu amor, que liga a Ferrari O bonde passou, a novinha observou Viu é me seguir, e só eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, rolezinho de sonata Corpinho, uma beleza, carinha de princesa Vale mais que um diamante Essa mina é uma riqueza Ela quer a ver na praia, cobertura, ver a mar Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar Passou no calcadão, do jeito que tá na moda Olha a cara do menino Vixe, não tem quem não olha O voo de passou, a novinha observou Viu é me seguir, e se daí eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Que é ostentação, não viu de sonata Ela pensa que me engana, de boba não tem nada